O Anjo do Senhor anunciou a Maria. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Eis a escrava do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Amém. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. E o Verbo Divino encarnou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rugai por nós, Santa Mãe de Deus. Oremos, infundi, Senhor, a vossa graça nas nossas almas, para que nós, que pela anunciação do Anjo, conheçamos a encarnação de Cristo, o vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Caríssimos irmãos e irmãs peregrinos e todos os irmãos que nos acompanham através da internet, bem-vindos. É Nossa Senhora que nos congrega aqui, aos Seus pés, nesta quinta-feira, desta segunda semana da Coresma. É Nossa Senhora que continua a pedir que rezemos pela paz. Então, nesta atitude de filhos muito amados pela Mãe e pelo Pai do Céu, entreguemos a ela os nossos corações, como ela nos pediu. Quereis oferecer-vos a Deus? Os pastorinhos responderam, sim, queremos. Responderam com generosidade. Aprendamos dos pastorinhos a responder um sim generoso à vontade do Pai. Meditaremos hoje nos mistérios luminosos. No primeiro mistério, o batismo de Jesus, no Rio Jordão. João é o precursor. Ele sabe quem é e conhece a sua missão. Embora a multidão o siga e aclame, não se afasta em nada do papel que lhe compete no plano de Deus. Reconhece o Messias que chega ao Jordão entre os pecadores, como se fosse apenas mais um. Jesus dá o mesmo passo que o povo simples e crente. Deixa-se batizar. Então, o céu abre-se e, através dos sinais luminosos, revelam-se profundas riquezas do mistério de Deus, Trino, o Pai que manifesta o seu indivisível amor ao predileto e ao Esposo que se mostra como pomba de fogo e paz. Cristo pode agora iniciar a vida pública e anunciar o Reino de Deus. Que Nossa Senhora do Rosário nos ajude a viver as nossas promessas do nosso batismo. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. No segundo mistério, contemplemos na revelação de Jesus nas bodas de Caná. Maria exerce o seu imenso poder de intercessão. Por ela, Jesus adianta a sua hora. A Virgem Maria deixa-nos o programa de toda a nossa vida cristã. em Caná, fazei o que ele vos dissere. Em Caná, iluminou-se a fé dos apóstolos. Peçamos à Virgem Maria a graça de conservarmos sempre a fé. Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá e hoje perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 a sua atividade de serviço misericordioso, que continuará a exercer até os fins dos tempos, especialmente através dos sacramentos da reconciliação. Pedimos nesta graça à Virgem Maria, à Rainha do Universo, que as nações acolham a Tua Palavra de vida e construam o Teu Reino de paz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso Reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, contemplemos na transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Somente Pedro, Tiago e João contemplaram o abandono total de Jesus no Jardim das Oliveiras. Ele preparou-os para a hora da prova, dando-lhes uma antecipação da glória da sua Páscoa. O Pai manifestou-se-lhe, revelando a intensidade divina do seu amor pelo Filho. Senhor Jesus, ensina-nos a todos a guardar como um tesouro as luzes do Tabor, a fim de que sejamos fiéis nos momentos do Jardim das Oliveiras, para sabermos aceitar os momentos mais difíceis da nossa vida. Pai Nosso, Pai Nosso, O Pão Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rugai por nós que recorremos a vós. E levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. No quinto mistério contemplemos, Jesus institui a Santíssima Eucaristia. A Eucaristia é fonte, centro e cúmulo da vida cristã. Louvor ao Filho pelo Espírito Santo, ao Pai. Jesus instituiu a Eucaristia quando levou até ao extremo a sua entrega ao sacrifício redentor. Para tornar perdurável esta memória da sua misericórdia, instituiu o sacerdócio. Toda a criação participa dos frutos da terra e do trabalho do homem. Somos um no corpo e no sangue. Ele é a Páscoa para a vida do mundo. Pão vivo no caminho. Presença fiel nos nossos templos. Pedimos a Nossa Senhora do Rosário a graça de amarmos sempre mais Jesus na Eucaristia. E rezemos pelos sacerdotes. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pelo Santo Padre, pelas suas intenções, pela paz no mundo, pelos que mais sofrem, pelos doentes. Ó Maria, concebida sem pecado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, que Deus te abençoe. Ave Maria, que Deus te abençoe. Glória a Deus, amém. Numa só voz, aclamemos a nossa Mãe e Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida do Sul, a esperança é a nossa salve. A vós dragamos os degredados filhos de Eva. A vós desesperamos de mim, descerando neste raio de lágrimas. Heia, pois, abençoe a nossa, estes vossos olhos, misericordiosos, a nós volvei. E depois deste destes nos mostrai, Jesus, que é o bendito fruto do vosso ventre. Ó plenito, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E consagremos a Nossa Senhora. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós e, em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e para sempre, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou todo o vosso, ó minha boa e incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertenço, terna Mãe, Senhora nossa. Aguardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. Caríssimos irmãos e irmãs peregrinos, nos despedimos da oração do Terço. Votos de um santo e feliz dia de peregrinação. Continuemos sem oração. Dentro de breves instantes terá início a celebração da Santa Eucaristia. O Senhor nos abençoa, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus.